Bom, eu estou voltando hoje com os vídeos aqui para o canal e eu quero mostrar para vocês alguns jogos americanos que eu tenho. Alguns eu comprei muito tempo antes de casar, eu ainda namorava e desde aquela época eu já montava algumas mesinhas. É claro que eu cometi alguns erros no começo, mas com o passar do tempo a gente vai pesquisando, a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Então eu tenho joguinhos de quando eu ainda namorava, de quando eu era noiva. Então eu vou mostrar alguns para vocês que eu comprei antes de casar e os que eu comprei depois que eu casei, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Eu estou voltando hoje para o canal do YouTube e eu quero voltar já falando de mesa posta. As pessoas que me acompanham há mais tempo, através das minhas redes sociais, com certeza já sabem o quanto eu gosto desse assunto. Então, se você gosta também, continua comigo, tá bom? Então, vou mostrar os que eu tenho. Esses daqui, ó, eles são tipo umas rasteirinhas, eles são furadinhos. Esse daqui eu comprei dois. Esse daqui eu comprei na Havan. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas foi bem baratinho. E esses daqui, eles são bons para aquele dia que você vai fazer o churrasco com a família. Porque quando a gente coloca ele na mesa, ele não fica escorregando o prato. E normalmente a gente precisa cortar a carne e o prato tem que estar firme. Então esse daqui é muito bom para isso. Então eu comprei dois dessa cor, esse azul BB, bem clarinho. Aí também na loja Havan, eu comprei mais esses dois aqui, que é um roxinho. Eu gosto muito dessa cor roxa. É um roxo, né, na verdade. É muito bonitinho, eu gosto. Tá vendo? E é bem legal para aquela mesa de churrasco, ou quando você vai fazer uma mesa que você vê que a carne é difícil para cortar. Porque aí você põe e ela fica bem firme na mesa, segurada bem no prato. Então aqui já tem, eu sempre compro de dois, comprava de dois, porque era só eu e meu esposo aqui, né. E na loja Havan também eu comprei esses dois aqui, na cor verde, essas duas rasteirinhas. Tá vendo? Foi super baratinho também, né. Eu só não lembro exatamente o preço que eu paguei, mas foi bem barato mesmo. Aí aqui eu tenho esse jogo, eu comprei dois desse, né, eu acho que o outro deve estar por aqui, perdido. Eu comprei dois desse, ele é meio plástico, sabe, é bem fácil para limpar, é só passar um paninho aqui e por trás também. Tá vendo? É tipo um, bem verdinho, bonitinho, que eu gosto muito de verde. E eu comprei dois desse, eu comprei no Extra. Eu sempre, a maioria desses assim, eu sempre comprava no Extra. Eu não estou mais usando muito esse, nesse formato aqui. Eu estou preferindo agora mais os redondos mesmo. Então, esse aqui eu tenho dois dele. Esse aqui também é tipo um plástico, né, e é bem bacana, bem fácil de limpar. Esse daqui também eu comprei no Extra, comprei dois desse. Eu sempre comprava de dois, né, como eu falei, porque eu fazia sempre para mim, para o meu esposo. Então, sempre de dois, esse amarelo. E o bom é que esses daqui você sempre pode fazer o quê? É misturar. Por exemplo, usar um verde, né, com o amarelo. Então, fica bem diferente, não é mesmo? Fica bem bacana. Esse daqui também eu comprei no Extra. Ele é mais, ele é um, é uma borracha bem mais grossa e bem fácil de limpar também. Esse daqui foi R$ 9,99. Eu comprei só um desse, que eu comprei para mim, né, que eu achei bonito, rosinha. E é bem bacana esse. Ele tem 28 centímetros vezes 44. 28 por 44 aqui. Então, é assim. Bem fofinho, né? É mais para o café da manhã, para esses dias assim, que não é uma coisa muito assim, que você vai montar uma mesa muito especial, né? É mais para o dia a dia mesmo, tá bom? E esse é bem grosso mesmo. Esse daqui, esse jogo aqui, eu comprei quatro desse. E esse daqui é da época que eu namorava. Eu até montei uma mesinha para comemorar o dia dos namorados, se eu não me engano. Não, na verdade não foi o dia dos namorados. Eu fiz uma comemoração de aniversário de namoro. Aí eu usei quatro desse, que foi um para mim, um para o meu namorado na época. E para minha mãe e para o meu irmão. Então, a gente fez. Eu montei a mesinha com esse daqui. Então, desse daqui eu tenho quatro. Eu também comprei no extra, que foi bem baratinho. Esse aqui, ó, é um azulzinho. Ele é bem desenhadinho. Esse aqui eu comprei dois somente. Porque como eu falei quando eu casei, era só eu e meu esposo. Então, eu sempre comprava de dois. Comprei no extra também. Esse daqui também eu comprei no extra. Não tem o preço aqui. Mas eu lembro que foi barato também. Não lembro exatamente quanto foi para falar para vocês. Mas esses joguinhos, assim, são bem baratinhos. Esse daqui eu só comprei um. Porque ele é bem florido, né? Então, eu acho que combina mais comigo. E é como o cupcake, né? É bom para aqueles dias, assim, de café da manhã. Uma mesa mais informal, sabe? Quando é uma mesa mais formal, aí a gente faz uma coisa mais especial, mais bonita. É, com mais coisas. Esse aqui, ó. Eu também comprei só um. Que ele é cheio de coisinhas de dona de casa. Tá vendo? Bem bonitinho. Então, eu comprei só um para mim. Também no extra. Tudo de borrachinha, né? E a marca é Filandec. Muito bacana, né? Aí tem esses dois aqui. É tipo uma rasteirinha também. Só que é de um material diferente. Eu não sei dizer o material. É bem pesadinho esse daqui. Tá vendo? Esse aqui eu comprei dois. Tem umas rasteirinhas também que eu comprei, que eu deixei na minha mãe, né? Não tá comigo. Que eu também comprei. Quando eu fazia a mesa posta lá, algumas coisas ficaram com ela. Eu deixei lá para ela. E esses daqui, a maioria desses, eu comprei depois que eu casei. O único que eu comprei antes foi esse daqui que eu falei para vocês. Que eu fiz, comprei quatro desse. Aí, esse ano eu resolvi mudar algumas coisas. Eu estou deixando um pouco esses daqui de lado, esses retangulares. E eu estou usando os redondos. Aí, esse daqui, ó. Ele tem um desenho bem bonito. Não sei se dá para vocês verem. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é bem desenhadinho. Esse daqui, olha. Ele é bem diferente desse aqui, ó. O modelinho é bem diferente. Esse daqui, a gente comprou no extra também. Esse daqui, eu acho que a gente pagou nele 15 reais, mais ou menos. E é bem bonito. Eu comprei esse rosa, desse modelo. Comprei só um desse, que é para mim. E dois nesse modelo aqui, ó. E dois desse. É da marca Philandec também. Esse daqui, se eu não me engano, a gente pagou nele 12 e pouquinho. 12,90. Se eu não estiver enganada no valor. Esse aqui. E eu estou gostando bastante de usar esse modelo redondo. E desse modelo aqui, ó. Do rosa. A gente trouxe um verde. Esse verde é bem bonito. Não sei se dá para vocês verem aí. Está vendo? Aí eu trouxe um rosa e um verde. Eu gosto muito de verde. Mas aí eu trouxe só um do verde, né. Devei ter trazido o outro. E desse modelo também, do rosa e do verde. A gente trouxe dois pretos. Está vendo? Bem bonito, né. E a gente trouxe dois desse daqui. Só que eu estou com um modelo só desse comigo. Porque o meu irmão levou para... Que ele vai fazer a base tipo de MDF para mim. Nesse tamanho aqui. Então eu tenho dois desse azulzinho BB. Que é da marca Philandec também. Esse é um pouquinho mais em ponta. E eu tenho dois desse azulzinho aqui, ó. Esse azulzinho a gente comprou na época em que eu... Em que eu morava com a minha mãe. Então eu tenho dois desse daqui. Está vendo? Esse é um azulzinho um pouquinho mais escuro que esse. Bom, e esses são os jogos americanos mais simples, né. Que eu tenho. São bem poucos. Agora, esse ano de 2020 é que eu resolvi dar uma mudada. E eu estou fazendo os meus jogos americanos e suplás. Que dá para usar tanto como jogo americano, como suplás. Que é os de crochê. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês todos os de crochê. Mas antes de finalizar esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês os quatro suplás mesmo que eu tenho. Que são esses daqui, ó. Que é tipo um prato, né. Que a gente coloca o prato raso em cima dele. Esse daqui é como se fosse só um enfeite na mesa. Esse daqui a gente pode usar sobre esse também, né. É claro que esse modelinho aqui é bem pequeno, ó. Os modelos de crochê que eu faço, ele fica bem maior. Então, dá para usar junto com esse suplá. Esse suplá aqui, ó. Ele é tipo um plástico. E a gente só usa ele quando o prato raso está junto. Tirou o prato raso, a gente tira esse daqui junto. Aí fica um desses na mesa, tá bom. Então, desse daqui eu tenho quatro. Eu tenho quatro peças dessa aqui. E é engraçado que assim, eu não gosto de cinza. E quando eu fui comprar esses, eu acabei pegando cinza. Eu não lembro o motivo que eu peguei o cinza. Talvez não tinha uma outra cor que eu gostasse, né. Então, eu peguei o cinza. Aí eu tenho quatro desse daqui. Então, eu já montei mesinha com esse daqui. Depois eu mostro a foto aí para vocês. E é isso. Esses são os meus jangos americanos mais simples. Esses aqui são os meus quatro suplás que eu tenho. E no próximo vídeo eu mostro para vocês os suplás de crochê que eu estou fazendo, tá bom. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam me acompanhar, né. Que eu estou voltando agora para o canal. E se vocês gostarem, podem deixar um comentário aqui abaixo. Já clica no gostei. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.